E aí Vamos ver essa combinação na cobrança, as movimentações, aquela cavada na direção do Daniel, defesaça do goleiro Ângelo Daniel Ferreira, olha só, bateu pro gol, Ângelo se estica, devolve no Léo mais uma vez, força o passe no pivô, entrou, Genaro rolou, Daniel bateu, pega, Ângelo A sobra vem o chute do Léo, a gelou de novo E o Campo Mourão, principalmente nesse primeiro tempo, até aqui conseguindo se defender bem, né, o Campo Mourão precisa tomar cuidado, ó, da equipe do Vandré O jogo não para, um só segundo, bola tocada atrás, vem Genaro, clareou, bateu pro gol, Humberto Gol Humberto Ele que inicia toda essa briga pela bola, olha o chute do Genaro, e como desvia bem demais o Humberto, acaba sendo um golaço Acontece o toque mais atrás, Genaro de primeira, Léo levou, bateu, que jogada, finalização com a perna esquerda O Léo de um lado, ele prefere a reposição curtinha, mais voltado pra lá direita, aí o Léo encosta pra jogar Acontece a devolução muito longa, Silva no roubo de bola, vem o Campo Mourão, tenta o passe no fundo pra trás GOOOOOOOL de tom, é do Campo Mourão Cada segundo é importante no futsal, cada jogada pode resultar em um grande gol, e é o que acontece Acontece Tentar fazer as movimentações pra chegar até o gol do Anjo, se você der espaço pra essa equipe do Joinville, eles chegam com muita facilidade E olha o chute pro gol, o desvio GOOOOOOOL Do Campo Mourão O desvio do Bruninho mata o Jaime, a bola vai pro fundo Ângelo com os pés, já faz o levantamento, corte feito, a bola volta pro Jack, escapou, mas deu certo Humberto protegeu, tocou, pela bola, olha a chance, o chute Já tocou mais atrás, aí a bola rolada no fundo, defesa do Ângelo, tá sem goleiro, olha o Campo Mourão É a chance que teve o Douglas, olha só com a canhota, ele bateu pro gol E a situação de finalização, pra poder, quem sabe, empatar e depois tentar virar o jogo Léo no chute cruzado, GOOOOOOOL De Dieguinho É do Jack Pra deixar tudo igual no jogo Perfeita do Dieguinho, toda a movimentação do time do Jack perfeito, olha o Léo Busca o chute no segundo pau, vacilo da marcação do Campo Mourão Tocou, Léo no fundo, Dieguinho tenta a finta, tocou, Daniel, bate pra fora O Xuxa no fundo, ele traz pro centro, tocou, Léo pisou, com a perna esquerda não bate Deixou essa bola com o Daniel japonês, ele se livra da marcação Lindo a pintura e o gol GOOOOOOOL De Dieguinho É do Jack Mas olha só o que aprontou o Daniel japonês Tocou pro Dieguinho Pra fazer o terceiro Léo, segurou, Daniel Ferreira Renatinho Acha o passe, Léo Pegou o Ângelo O Juninho deve ter trabalhado, ensaiado essa jogadinha Olha o chuta Os caras se ligam a sua, Sandrinho Ameaçou e preferiu o toque agora com o Dudu Tá de frente o Dudu, ele bate o Jaime Spalma Sobrou com o Silva na cara do gol Ele é bloqueado, ele bate de novo ao desvio O Bruninho dá uma olhadinha de lá E agora, Bruninho, ele foi, tocou, Dudu, bateu Jaime pega, voltou Dudu, ficou sem espaço Bruninho bate pro gol, explode na marcação Vai terminar, acabou